Fala pessoal do canal Força Natural, como é que vocês estão, tudo bem? Então pessoal, hoje eu estou gravando aqui mais um inbox aqui, que a gente adquiriu aqui para a nossa luminária de estúdio Eu optei por não usar as luminárias tradicionais, por enquanto E eu uso desde que eu faço as minhas lives, essa luminária aqui, tá certo? Eu coloco uma tela aqui na frente para não ficar batendo a luz forte Mas hoje eu tenho até condições melhores para ela bater e refletir já com a imagem que reflete da parede Eu vou ligar aqui para vocês verem, ela está aqui no meu lado Eu vou ligar e vocês vão ver que ela não vai incidir muita luz no meu rosto Para não ficar aquele brilho intenso Então eu regulo aqui, ela clareia ali ao fundo e reflete também aqui na nossa frente Eu comprei mais uma, porque eu estava sentindo que o lado de cá, ele está um pouco com sombra E aí eu comprei mais um e eu estou fazendo esse inbox aqui da luminária de mesa, sorte e luz Está aqui, sorte e luz, não estou ganhando nada para divulgar a marca Mas é só para você ver que ela é bem adaptável E dá para a gente que trabalha com live, que trabalha com estúdio Dá para a gente fazer, está certo? Vou abrir aqui, está tudo ainda no plástico, está certo? Está aqui, aqui dentro não tem nada Vamos tirar ela do plástico aqui Está aí, novinha zerada, sem lâmpada Está certo? E é igual a outra que a gente tem aqui Que está com a nossa iluminação aqui Apaguei agora, sem querer Está aqui Se eu usar ela de frente assim, ela não presta, porque ela fica estourando a luz Então, com o passar do tempo, a gente vai fazendo os nossos experimentos aqui E a gente vai vendo que essa nossa, digamos assim, gambiarra Funciona muito bem, tem feito um efeito muito bom E eu só estou precisando agora dessa nova que eu comprei hoje Paguei R$60, R$64, está aqui R$64, eu paguei nessa nova luminária Para fazer o pazinho da outra, ela vai ficar uma do lado, outra do outro Refletindo iluminação para o lado contrário Para essa iluminação vir depois clarear também aqui na frente Aqui em cima no teto eu tenho mais uma luz Da própria sala, do local onde a gente está aqui desse ambiente E depois eu vou comprar mais uma luminária Vou, na verdade, adaptar para fazer aquele fundozinho De luz para que haja aquele, digamos assim Uma iluminação mais decorativa, está certo? Um azulzinho, um roxinho, um verde Então está aqui, eu vou colocar, comprei a lâmpada também A lâmpada eu não comprei uma lâmpada muito forte Não há necessidade de você comprar uma lâmpada tão estourada Mas se você quiser também pode, eu comprei de 9,5 9,5, 9,5 watts aqui A marca também é sorte de luz Por incrível que pareça, eu comprei uma no lugar No local e outra em outra E a marca é a mesma, deve ser China, né? É, origem China Está certo? Colocar no lugar Maravilha E acender Aqui no nosso cenário Para ajudar Ainda mais Não é? No nosso Deixa eu ver se está funcionando direitinho Aqui embaixo eu sempre tenho duas extensões Cada uma com três bugs Para poder trabalhar Legal Já está ligado aqui Agora me vejo Ó, está certo? Deu a iluminação aí E agora a gente vai fazer um teste aí Para ver como é que ficou Está certo? Eu tenho duas opções Vou deixar ela aqui Ou colocar Ela lá na frente E vou testar O material dessa outra que eu tenho já há um tempo É bem melhor do que essa, tá? Eu posso também deixar ela ali na frente Eu acho que vai ficar melhor Não direto mais Bem para frente aqui Está certo? Já deu uma melhorada E muito, né? Depois eu dou uma quebrada ali Eu jogo um filtro em cima dela Para jogar muita luz Direita e não jogar sombra também Então ficou legal aí Uma melhorada muito boa ainda na iluminação Está certo? E é assim A gente vai aprendendo Vai mexendo E vai gerando condições De a gente trabalhar melhor Trazer um conteúdo melhor para vocês Ainda estou alinhando aqui Depois eu vou descobrir Qual o melhor ponto dela ficar Para ela trazer iluminação Com qualidade Mas já melhorou E muito Já melhorou e muito Está certo? Gostei, gostei Está tudo bem iluminado E é isso Mais um box para você aí Que gosta Que curte Internet Que tem canal do YouTube Dá para você fazer A sua iluminação Com preço não Não muito caro E com a vida útil Muito maior Do que essas iluminações Que vocês compram por aí Porque aqui você usa A lâmpada comum Se tiver algum problema Você troca Se tiver algum problema Na afiação Você faz um Um emenda Troca a afiação Troca uma tomada E dá para você Fazer esse trabalho Aqui ó Trazendo a melhor Qualidade na imagem Para os seus Inscritos No canal Está certo? Fica aí mais um toque Para você que gosta De YouTube Que gosta de Imagem Que gosta de vídeo Estamos aqui Ainda vamos ajustar Direitinho Procurar o melhor Local Para ela se destacar Para não causar sombra Como está causando ali atrás Está certo? Não é para causar sombra E a gente vai Identificar os pontos Onde ela pode ser instalada Para tirar essa sombra Pode deixar que isso aí A gente vai Resolver Porque isso aí Já estou ficando Crack em iluminação Valeu pessoal Obrigado aí Por assistir o nosso vídeo Deixe seu like Se gostou do canal Se ajudou a você A realizar O seu problema aí Resolver o seu problema aí De iluminação Então Eu uso ela Ela fica aqui na Ela fica acoplada Ela tem esse Esse coisa aqui Ó Tá Tipo Um Tipo Um gancho Um gancho de roupa Né Que ela pega com facilidade Em qualquer lugar Né Na mesa aqui Ó Tá na minha mesa aqui Eu tenho uma mesa de granito Aqui Ela está em cima da mesa Presazinha aqui Ó E aqui eu direciono ela Para onde eu quiser Porque ela é bem Bem fácil de trabalhar Tá certo? Fica aí a dica Do Elias Santos Do canal Força Natural Que também Trabalha com iluminação Valeu pessoal Obrigado aí Obrigado mesmo Continue com a gente Né Nesse trabalho aí Que é Construir um canal Que Traga entretenimento Para as pessoas E a gente já tem Bastante gente com a gente Muito obrigado Continue se inscrevendo Deixando like Deixando comentário E fica com a gente Tchau pessoal Nintendo Tchau 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 Obrigado.